Olá, pessoal! Como estão? Tudo bem? Mais um Dialogando com a Biblioteca. O nosso último, ocorrido em 1º de abril, foi muito interessante. Aprender mais sobre a pesquisa da professora Mirna reforça o nosso interesse de pesquisar ainda mais sobre a língua de sinais. E você, gostou? Deixe nos comentários o que achou da pesquisa. Hum, você não pôde assistir? Não se preocupe! É só acessar este card aqui acima e assistir novamente sem pagar nada por isso. E já aproveite e deixe o seu like. Estamos próximos de completar 20 anos do reconhecimento da língua de sinais no Brasil. São 20 anos! Mas, há muito o que estudar, aprender, rever conceitos, compreender e aprofundar em mais pesquisas sobre as línguas de sinais, principalmente a Libras. Você já ouviu falar do signwiring ou a escrita de sinais? Sabia que, mesmo recente no Brasil, já temos várias publicações em escrita de sinais? E é sobre uma delas que teremos o prazer de dialogar com o nosso próximo convidado. Este convidado é o professor Rubens Almeida, que apresenta a sua obra, A Lenda e as Histórias de Anna Jensen. Este diálogo vai acontecer no próximo dia 14 de abril, às 19h30. Ficou curioso? Espero você para estar conosco em mais um dia de aprendizagem. Já anote em sua agenda para não esquecer e compartilhe com seus contatos. Chegou agora no canal? Clique nessa bandeirinha aqui no cantinho, ou faça a leitura do QR Code, inscreva-se e já ative o sininho de notificações. Neste card aqui acima, você vai encontrar a playlist completa de todos os outros diálogos. Então, esperamos você no próximo dia 14 de abril, às 19h30. Grande abraço! Tchau, tchau!